Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso só saber O que será de ti? Uau! Cambiaste sem saber toda a minha vida Motivo de uma paz que é a sua vida Você se custou mais de mim ou mais de ti Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo corre e não se para A vida nos está derrubando atrás Eu necessito saber Que será de ti Como vai você? E já modificou a minha vida A razão da minha paz já esquecida Nem sei se eu gosto mais de mim Ouvi você? Vem que a sede de te amar me faz bem Eu quero amanhecer contigo amor E necessito para estar feliz Vem que o tempo pode afastado Vem que o tempo pode afastar nós dois Vem que o tempo pode afastar nós dois Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Não deixe Só preciso saber Como vai Você Valeu, espelhinha